Meu Sofrer De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei Eu que vivia sorrindo, zombando da dor Julgava ser insensível ao mal do amor Hoje também amo alguém Que não me tem amizade Surge mais um sofredor, eis a realidade Meu Sofrer Não tem fim Oh meu Deus, tenha pena de mim Eu vivo no mundo penado como um condenado Talvez eu esteja pagando meu grande pecado De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei Eu que vivia sorrindo, zombando da dor Julgava ser insensível ao mal do amor Hoje também amo alguém Que não me tem amizade Surge mais um sofredor, eis a realidade Meu Sofrer Meu Sofrer Não tem fim Oh meu Deus, tenha pena de mim Eu vivo no mundo penado como um condenado Talvez eu esteja pagando meu grande pecado De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei De um amor eu zombei Peço perdão, oh meu Deus, errei Um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa noite e dia É surprecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sardidor Ninguém ouviu Um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ecoa a noite e o dia É surprecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia...